Salmo 149 Aleluia! Cantem ao Senhor uma nova canção, louvem-no na assembleia dos fiéis. Alegre-se, Israel, no seu Criador, exulte o povo de Sião no seu Rei. Louvem eles o seu nome com danças, ofereçam-lhe música com tamborim e harpa. O Senhor agrada-se do seu povo, Ele coroa de vitória os oprimidos. Regozijem-se os seus fiéis nessa glória e em seu leito cantem alegremente. Altos louvores estejam em seus lábios e uma espada de dois gumes em suas mãos, para impor vingança às nações e trazer castigo aos povos, para prender os seus reis com grilhões e seus nobres com algemas de ferro, para executar a sentença escrita contra eles. Esta é a glória de todos os seus fiéis. Aleluia!